Estamos aqui no aeroporto do Recife, aeroporto do Recife, 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 é isso, Dona Zelândia está viajando, viajando Dona Zelândia, as empresas, o pessoal fazendo check-in, agora tem uma exposição ali, vamos ver que exposição é essa, vamos ver se tem alguma informação sobre a exposição, visite Fernando de Noronha ali, a propaganda, aqui ó, João Câmara pintou em Olinda no ano 2004, colaboraram Abel, Asioli, Adelano, José Carlos Viana, senta a pua, aqui, obra de arte aqui ó, obra de arte aqui, onde é a capela aí, a capela é comente, ai gente que bonita aqui, muito bom a exposição aqui ó, no aeroporto de Belo Horizonte, Belo Horizonte, Fih, Dona Zelândia, falei aeroporto do Belo Horizonte, aeroporto do Recife, capela ecumênica ó, seria capa abaixo aí, deixa eu ver se dá pra abrir aqui, isso, abriu automaticamente, capela ecumênica, capela ecumênica, é uma capela ecumênica, é, capela ecumênica, 15 desembarque, 1, 2 mirante, aeroshop e a capela, não vi, não vi onde é que é a capela, será que é aqui? É aqui? É aqui ó, capela ecumênica do aeroporto de, segura aí, ah tá, aqui ó, no dia 23 de março de 2007, 18h, foi celebrada a primeira missa, nessa capela do aeroporto internacional de Recife, Guararapes, Gilberto Freire, celebrante Padre José Lito, Freire Moreira Araújo Filho, superintendente regional da Efraero, Fernando Nicasso da Cunha Filho, superintendente do aeroporto Hamilton Barros Falcão, 23 de março de 2007. Acação do aeroporto internacional daqui realiza, tomando evidência de Cunha Filho, superintendente, Tony Cunha Filho, superintendente do aeroporto internacional do aeroporto internacional da Bom, nós conhecemos assim a Capela Ecumênica, inaugurada dia 23 de março de 2007, conforme a placa de Capela Ecumênica, aqui no aeroporto do Recife, aqui em Guararapes, Recife, essa Capela Ecumênica, então, aqui é a entrada, aqui, o aeroporto.